Olha Deus. A pergunta inversa, o que é inegociável para você em um líder? Quais são alguns pontos? Eu levei ano passado aos Estados Unidos, fiz um grupo com 50 pastores de igrejas, todos eles com igreja de mais de mil membros, a maioria da Rede Inspire e também o pastor Maceio Nortenso está comigo, que levamos um grupo também do Conselho do Núcleo de Pastores de Curitiba. E naqueles dias nós visitamos em três estados 11 igrejas e eu comecei a conversar muito com pastores americanos e continuei esse diálogo, intencionalmente, sempre quando encontro um pastor que eu tenho a oportunidade de conversar, me colocando no mesmo nível, eu sei que muito antes de questões étnicas e questões sociais, nós temos uma questão do ser humano do pecado, todos nós fomos atingidos pela queda e desfigurados do plano original de Deus. Então, eu sei disso, então, para mim, eu não me fico nessa euforia de que eu sou brasileiro, sou melhor do que os outros, e etc. Quem está num país pobre é melhor ou é pior, ou num rico, melhor ou pior. Não. O ser humano é ser humano. Pessoas são pessoas. Eu tenho até uma máxima que eu uso. Acontece o que acontecer, Douglas, pessoas vão te deixar. Por quê? Pessoas são pessoas. Mas, eu perguntei, e por incrível que pareça, três pastores americanos, não brasileiros americanos, americanos, que não falam português, qual é o problema maior do pastor americano? Três deles me responderam por orgulho. E aí, olhando aqui para o nosso arraial, eu tenho visto que, infelizmente, esse tem sido um problema que está afetando muito o pessoal, talvez por essa exposição excessiva que estamos tendo. O camarada escreve um livro, daqui a pouco ele está vendendo 10 mil. Eu sou do tempo, da antiga Juerp, que quando qualquer livro chegava a 3 mil cópias, era best-seller. Então, agora você vende 50 mil livros, 100 mil livros, você tem os assinantes, tem as pregações, as viagens. Enfim, eu não sei se isso está fazendo com que a nossa mente está viajando um pouquinho. E tem muita gente esquecendo que o nosso modelo é a bacia e a toalha. Então, a pergunta que você me fez ao inverso, a primeira coisa que eu olho é se o cara é gente. Se o cara é da bacia e da toalha. Então, a palavra seria humildade? É, humildade e simplicidade. Porque eu não quero contratar pela performance e demitir pelo orgulho. Porque isso hoje, ninguém aguenta trabalhar com gente orgulhosa. Ninguém aguenta trabalhar com um cara que me trata bem por eu ser o líder da equipe e trata mal a minha equipe. É horrível, é horrível. Eu, hoje, Douglas, pelo relacionamento que tenho, até por honrar todos que trabalham comigo, quando eu tenho uma ideia de fazer um projeto em conjunto, eu levo o nome. Porque não vai trabalhar só comigo. Se ele vai vir gravar, ele vai vir gravar com alguém. Se ele vai vir... Eu não estou dizendo que ele tem que concordar comigo. Eu tenho que dizer que se essa pessoa sabe trabalhar em equipe. Se ele é gente como a gente. Eu já tive pessoas, infelizmente... Isso assim, a gente fala... Que, Douglas, impressionante. Tem pastores que acham que a gente não tem que abordar isso no nosso meio. Uma autocrítica. Entre nós, pastores. A minha equipe sabe. Quando um camarada muito bom vem nas seis, só vem uma vez, aconteceu alguma coisa de bastidor que a gente viu comportamentos, ações e atitudes que excedem o púlpito. Entendi. Ufa, já foi umas três. Tem gente reclamando da comida, da água, do tipo da picanha, entende? E parece brincadeira, Douglas. Mas isso, desfazendo as pessoas... Igreja, pelo menos é assim. Na minha igreja, o voluntariado para nós é um valor. E as pessoas que vêm nos servir, elas amam servir. E se você destratar alguém que vem servir numa sala de recepção, no backstage, para mim é que é bom do laboral. E não tem como, né, pastor? Não tem espaço com o nosso Cristo, né? Não tem espaço com o apóstolo Paulo, com Pedro. Quem está lendo a Bíblia, não há espaço para isso. Porque eu vi até alguém brincando, um americano falando assim, que ele teve que comprar uma passagem de última hora e tal. E aí sentou no meio, na maioria dos americanos, tudo grandão, apertado e tal, assim. E veio nele de reclamar. E de repente ele para e fala, estou indo de avião, né? Eu estou indo pregar de avião. Os caras naufragaram, os caras feijos de cavalo, de a pé. Então, porque a gente fica pensando, quando a gente vê esses comportamentos, Douglas, quem foi o professor dessa matéria? Porque no Evangelho não foi, entende? E aí nós temos que saber, sim, tá bom? Cara, eu vou me inspirar e aprender, claro, até com pessoas seculares. Eu não preciso que o cara seja crente para que eu aprenda com ele. Isso não existe. Não é por aí. Graça comum nos deixa aprender com todos. Ok, mas em matéria de modelo de liderança, eu escolhi ser pastor. Eu não sou um profissional, eu não sou um banqueiro que o modelo não precisa ser Jesus. Eu não sou um construtor, eu não sou um técnico de um determinado tipo de esporte. Eu sou pastor, eu escolhi ser pastor. Então eu não posso usar o título de pastor. Eu não posso usar a igreja. Eu tenho que assumir que o meu modelo é Jesus. E se o meu modelo é Jesus, é perdoar 70V7, é ir com o cara a segunda milha, é dar a segunda face, é entender que eu preciso andar com 12, é entender que eu vou ter que tratar pessoas na base da bacia e da toalha. Essa marca é poderosa. É muito poderosa. É simples e não podemos deixar. Então, a primeira, eu quero pessoas que não sejam orgulhosas, vaidosas, pessoas com humildade e simplicidade. Segundo, realmente, eu quero trabalhar com pessoas que são pessoas de verdade, pessoas que pegaram esse princípio e entenderam. Aí, depois, a gente pode abrir mais. Claro, eu quero pessoas criativas, eu quero pessoas curiosas e eu quero pessoas trabalhadoras. Eu, Douglas, e isso é o time lá da IC. A gente acabou de ter um alto de Páscoa, 1.300 voluntários. Você pega um negócio que ensaia dois meses, depois apresenta nove apresentações, o pessoal tira férias para isso, não vai para a praia num período de feriadão de Páscoa para ficar lá, para ganhar mais um para Jesus, para impactar uma cidade. Eu tenho que ir todo dia. Eu não posso pegar, ah, o alto está acontecendo, eu vou aceitar convite para ir falar em outro lugar. É uma questão pessoal, eu não posso fazer menos do que aquele que é voluntário que está fazendo, entende? Então, é por aí. Eu acho que é liderar pelo exemplo. Todos nós temos falhas, eu tenho 3.262, eu não sei quantas são as suas. 3.400. Mas eu estou realmente buscando que os que trabalham comigo me ajudem sempre a gente não ter esse ponto cego do orgulho, da vaidade. E aí a gente...